Olá meus queridos, olá delegados e delegadas de polícia, vocês que vão fazer parte da próxima turma de aprovados aqui do Rio Grande do Sul. Gente, olha só, você que já está nesse curso gratuito, você tem condições especiais caso queira adquirir o nosso curso completo. Aqui na Verbo nós preparamos há mais de 20 anos com uma metodologia muito eficiente e agora chegou a hora de você escolher essa metodologia para a tua aprovação. Delegados nacionalmente conhecidos, com muita experiência, vão te guiar para você também garantir esse distintivo e ser um delegado de polícia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho e com essa amostra, com esse curso gratuito, eu tenho certeza que você vai escolher o melhor caminho e vai vir fazer parte do nosso time aqui na Verbo. Vem estudar conosco, vem se tornar delegado de polícia no ano de 2024. Olá meus queridos alunos, sejam bem-vindos a nossa grande aula de criminologia da Verbo jurídico. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Giovanni Clípio, sou professor aqui da casa em criminologia e também direito penal. Sou atualmente delegado aqui no Rio Grande do Sul e fui também delegado da Polícia Civil em Minas Gerais. Há 17 anos eu ingresso às carreiras policiais, então a gente tem aí uma grande experiência em criminologia. A gente vai ver aqui durante as aulas que o criminólogo é aquele que vai, a cena do crime, que faz entrevistas ali com os envolvidos no cenário do crime. É aquele que vai estudar a vítima, o controle social, o criminoso e também o crime. Então, ao longo dessa minha jornada, eu aprendi a compreender um pouco melhor o fenômeno criminal. E é claro, um breve histórico para vocês aqui. Eu iniciei os meus estudos para criminologia quando iniciei minha preparação para delegado e acabei me apaixonando. Inclusive fiz também uma pós-graduação. E olha só pessoal, vamos aí derrubar, vamos derrubar alguns dogmas e também barreiras que muitas vezes dificultam ser aprendizado na matéria. Porque geralmente quem é da área jurídica, você não teve contato com criminologia na faculdade, correto? Muitas vezes ali tem a questão da matéria optativa, mas poucos alunos tiveram contato. Então, quando você começa a estudar e você não tem ali realmente uma orientação adequada, uma estratégia de estudos, você acaba que fica meio perdido. Mas olha só, se você aprende a estudar criminologia, você acaba se apaixonando. Por quê? Você vai ter uma visão diferente do crime, um pouco diferente ali do direito penal. Se você aprende realmente a estudar, você vai ser direcionado para aqueles tópicos que realmente são mais exigidos pelas bancas. E você não vai ter dificuldade no dia da prova. E isso a gente vai passar para você aqui no nosso curso de criminologia da verbo jurídico, correto? Então, se você tinha alguma dificuldade, alguma barreira, considere-se que estão derrubadas. Com a gente você vai realmente aí gostar de estudar criminologia e se apaixonar, tá? Então, aí sem mais delongas, já vamos aí então começar, beleza? Pessoal, então é claro, né? Vamos começar aí com o conceito de criminologia. E olha só, eu separei, tá? Aqueles tópicos que são os mais relevantes para vocês aí. Para você que nunca estudou criminologia, tá? E para você também que já estudou e tem aquela certa dificuldade. Então, eu selecionei aqueles tópicos mais importantes para a prova de vocês. Então, vocês vão ver aqui que toda hora eu vou falar, olha, isso aqui cai na prova, olha, isso aqui cai na prova, isso aqui é importante para a prova. Porque realmente, viu, pessoal, são tópicos importantes. Então, eu fiz um compilado para vocês aqui. É claro que no curso de criminologia a gente vai aprofundar, tá? Todos os tópicos que são tratados aqui. Mas são realmente ali aqueles principais temas que são explorados pelas bancas, beleza? Então, olha só, pessoal, o que é a criminologia? De onde vem, tá? Essa palavra, ela vai vir do latim, do crim e do logo. Ou seja, a ciência que estudou o crime. O estudo do crime, correto? Isso aqui cai na prova, já vamos começar, né? Falando o que cai nas provas aí, tá certo? Então, olha só, a primeira, a criação dessa palavra, o emprego dela, ele foi disseminado aí para o Paul Topernage, tá? Que era um antropólogo francês lá de 1830. Então, ele já trouxe aí essa expressão criminologia. Mas realmente ali a fama da matéria em si, da expressão, veio lá em 1851, tá? Lá com o Rafael Garofalo, que ele é um dos principais autores também da Escola Positivista, que a gente vai ver daqui a pouco, correto? Então, realmente ele ganhou essa fama através de Rafael Garofalo, que teve uma obra intitulada Criminologia. Isso aqui já caiu na prova, tá? Qual foi a primeira lei, talvez, que a expressão criminologia foi utilizada. Então, guarde o nome. Pessoal, professor, em criminologia eu preciso entender as datas, entender os nomes? Precisa, viu, pessoal? Porque eles cobram a lei. Ah, qual é o expoente da Escola Clássica? Qual é o expoente da Escola Positivista? Então, vocês precisam realmente ter uma atenção especial, beleza? Então, vamos caminhando aí, tá certo? Olha só, pessoal, qual que é um conceito, tá? O Molina, que ele é um grande criminólogo, ele vai trazer uma definição que é muito também utilizada, estudada e também caidora em provas, tá? Então, o que é criminologia? Vamos lá, é uma ciência empírica, tá? A gente vai falar que é uma ciência empírica. Por quê, pessoal? Empírico vem de empirismo, né? De experimentação, de conhecimento ali, o quê? Prático, técnico. Então, diferentemente do direito penal, que vai trabalhar no mundo abstrato, a criminologia não, ela vai, né? Na cena do crime, no cenário do crime, ela vai estudar o crime, ela vai estudar o criminoso. Então, a gente fala que ela é uma ciência empírica, é uma ciência experimental. E também é uma ciência interdisciplinar, porque a gente vai trabalhar aqui, tá? Com as várias escolas da criminologia, e cada um ali, muitas vezes, vai puxar, tá? Vertentes de outras disciplinas. E aqui, é claro, a gente trabalha muito também com a questão da sociologia. Então, olha só, é uma ciência interdisciplinar, porque ela vai buscar também saberes de outras ciências e vai utilizar aqui, tá? Para entender melhor os objetos de estudo da criminologia, correto? E quais que são os objetos também que são muito, né? Muito cobrados em provas? Olha só, isso aqui também, é claro, é importante. Então, o objeto é o quê? É o estudo do crime, do delinquente, né? Ou seja, o criminoso, a vítima e o controle social, tá? Do comportamento deletivo, e que aporta a informação válida, constratada, constratada e confiável, sobre a gênese dinâmica e variáveis do crime. Então, a criminologia, ela vai buscar estudar o quê? O crime, o delinquente, a vítima, o controle social, tá? Vai debater aquelas informações que são trazidas ali pelo criminólogo, tá? E realmente se são informações confiáveis e vai debater sobre toda a dinâmica e variáveis do crime para realmente ali se tratar, tá? De forma eficiente e até, inclusive, né? Como formas de reação ao delito, tá? Como formas de prevenção. E tudo isso a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Então, vamos aí avançando. Pessoal, veja bem, quando a gente vai estudar criminologia, a gente trabalha com o que? As chamadas ciências criminais, tá? Aqui as ciências... Quando você ouve a expressão ciências criminais, lembre-se aí, não só de criminologia, mas também do direito penal, tá? Da criminologia e das políticas criminais, tá? Porque tem essa diferenciação e, é claro, é cobrado em prova. Então, como eu falei pra vocês, né? A criminologia é uma ciência do ser, tá? E olha só, isso aqui é muito importante. A questão do método indutivo. Pessoal, a criminologia, ela parte o quê? De uma regra particular para a regra geral, chamada o método indivíduo. E pra entender isso aqui, porque isso é muito cobrado, a diferença do método indutivo utilizado na criminologia, tá? Para o método dedutivo que é utilizado no direito penal. Aí, como você entendia isso, professor? O que você fez? Porque também eu já estudei e tenho dificuldade. Porque o método indutivo, você parte de uma situação particular para o geral. E já no método dedutivo, é o inverso. Você parte do geral para o particular. Olha só, com esses círculos aqui, eu consegui entender, tá? Então, pessoal, vamos lá. Digamos aqui que o indivíduo... Você tem o indivíduo aqui, correto? Tá? Logo, o indivíduo matou alguém, tá? Matou alguém, correto? Então, logo aqui, ele praticou o crime de homicídio, que está tipificado lá no Código Penal, beleza? Então, olha só, pessoal, a criminologia, ela vai estar aqui, ó. Poxa, vamos estudar aqui o indivíduo. O que é que ele praticou, tá? Qual... Por que é que ele praticou esse crime? Qual foram os motivos que levaram ele a praticar o crime, tá? Qual foi a influência externa, interna, que veio culminar na prática desse delito? Então, vamos entender o indivíduo para chegar ao motivo por que ele praticou esse crime. Tá vendo? Então, ela parte, olha só, do indivíduo, tá aqui, do individual, concorda comigo? Então, isso aqui, pessoal, é bem interessante, tá? Para vocês entenderem. Então, a criminologia, tá vendo? Ela vai partindo do individual, tá? Para se chegar à premissa geral, que é o quê? A prática ali do crime de homicídio capitulado lá no Código Penal, beleza? Agora, olha só, já o direito penal, a gente fala que ele utiliza o método dedutivo. Primeiro, para você entender. Lembre-se, dedutivo, direito penal. Dedutivo, direito penal. Por que eu estou falando isso? Porque na prova, na hora da prova, vai aparecer isso e você, às vezes, vai se confundir. Então, é para você não errar, tá? Porque vai perguntar, olha, o direito penal, ele é uma ciência, né, do ser e utiliza ali o método indutivo. Não, tá? O direito penal é uma ciência do dever ser que a gente vai estudar e ele vai utilizar o quê? O método, na verdade, dedutivo, tá? Por quê, pessoal? O direito penal, eu vou fazer o contrário para vocês aqui agora, prestem atenção. Ele vai partir o quê? De uma premissa geral, tá? Entendo, o direito penal não quer saber por quê que aquele indivíduo, tá? Ele praticou o crime, não. Ele faz o quê? Olha, eu vou, né, criminalizar esse comportamento. Matar alguém, para mim, agora, é crime. É o artigo 121. Opa, então, ele vai criar o quê? A norma geral criou o código penal, correto? E olha só, dentro do código penal, você tem o quê? O crime de homicídio, tá bom? E esse indivíduo aqui, então, foi lá e matou alguém. Olha, logo, se esse indivíduo matou alguém, tá? E o quê? O homicídio está previsto no código penal, ele praticou o quê? O crime de homicídio. Então, você vê que o direito penal está, o quê? Preocupado em capitular, tá? Normas gerais de comportamento, tá certo? Do que a gente fala que ele é uma ciência do dever ser? Porque você concorda comigo, tá? Quando ele vai lá e criminaliza a conduta de matar alguém, ele quer que você não mate alguém, correto? Então, olha só, para o direito penal, deveria o quê? Deveria ser o mundo, então, o seu homicídio. Ele não quer que você pratique o crime de homicídio, porque se você praticar, você vai ser o quê? Sancionado aí, tá? Com uma pena, correto? Então, pessoal, esse gráfico aqui vai ajudar você. Então, lembre-se, olha, criminologia, ela parte do estudo do indivíduo, tá? E vai o quê? Do individual para o geral, tá certo? Então, do particular para o geral. Já o movimento do direito penal, ele é inverso, tá? Ele utiliza o método dedutivo. Então, ele vai partir do geral, tá? Para o particular, tá? Então, lembre-se disso aí. Isso aí vai ajudar você muito aí no dia da sua prova, beleza? E vamos continuar aqui. Então, olha só, pessoal, a criminologia, a gente já falou, ela utiliza o método empírico, né? Que é o quê? É aquele método ali, né? Experimental, baseado ali no saber prático, realmente, tá? E, né, praticamente, o método empírico e experimental vão ser aí sinônimos, correto? Para depois se chegar o quê? A conclusões. Ah, tá, então, beleza. Eu estudei aquele indivíduo ali, estudei o fenômeno criminal, tá? Estudei todos os fatores que influenciaram ali internos e externos e ele cometeu o crime devido a esses fatores, tá? Então, a criminologia vai se preocupar com isso aí. E eu já falei, né? O direito penal, ao contrário, pessoal, ele está se preocupando ali por que aquele indivíduo praticou o delito? Não. Ele quer o quê? Ele é uma ciência normativa. Ele vai normatizar. Olha, se você matar alguém, é crime. Eu vou criminalizar o seu comportamento. Então, ele é uma ciência normativa. E vai utilizar o quê? O método dedutivo, tá? É o que eu falei para vocês. Então, ele vai partir o quê? De uma regra geral. Ele vai capitular alguns comportamentos como crime. E olha, não pratique esse crime agora, tá certo? E ele é considerado também o quê? Uma ciência do dever ser. Porque ele vai regulamentar modelos de comportamento. Então, como eu falei, quando ele cria ali, né? Quando ele vai criminalizar a conduta, tá? De matar alguém como crime de homicídio, ele quer o quê? Que realmente ninguém mate. Não é isso que o direito penal está querendo? Quando você defende um bem jurídico tutelado, quando você vai defender aquele bem jurídico, então você quer que aquele indivíduo não pratique aquela conduta. Não é isso? Então, você está criando ali modelos de comportamento. E já, pessoal, também não confunda com a política criminal, tá? Que a política criminal são o quê? Diretrizes e soluções práticas para o fenômeno da criminalidade, tá? No campo da prevenção. Então, olha só. A política criminal são estratégias que vão procurar o quê? Prevenir a prática do crime. Tá certo? Então, olha só. Muitas vezes aqui, vamos pegar um estudo, né? Vamos estudar. Olha, está acontecendo aí crimes em determinada área, tá? Então, você pega ali, olha só. Muitas vezes a criminologia, tá? Ela é uma ponte que vai ligar ao direito penal. Aí você vai entrar com o quê? Com a política criminal para fazer essa ligação. Então, a criminologia vai no local... Olha, o direito penal capitulou. Olha, crime de homicídio naquela localidade ali. Está ocorrendo, correto? Vamos lá. Vamos levar a criminologia para lá. Vamos estudar por que está acontecendo aqui esses crimes de homicídio. Quais são os principais motivos? Então, através dessas conclusões, tá? Que o criminólogo chegar, vamos pegar agora o quê? Vamos pegar a política criminal. Vamos traçar estratégias de prevenção ao delito, tá? Ah, espera aí. Está ocorrendo crime de homicídio aqui por quê? Poxa, porque às vezes aqui é a situação que está proprícia. Você tem ali um bairro com iluminação ruim, tá certo? Você tem muitos pontos ali de zonas quentes, né? De criminalidade que a gente chama. Então, a gente precisa combater isso. Olha, poder público, vamos melhorar a iluminação aqui, hein? Vamos reforçar o policiamento nesse local. Vamos criar ali um posto de polícia comunitário, uma delegacia. Vamos instalar ali que seja um PPC da polícia, correto? Então, vamos ali melhorar também o patrulhamento e intensificar todo o policiamento local. Então, tudo isso, pessoal, são medidas de política criminal para realmente você tentar resolver e prevenir também a criminalidade naquele local. Então, não se pode confundir a política criminal com o direito penal e também com a criminologia, correto? Então, olha só, aqui eu até fiz um esquema para vocês que eu sei que os alunos confundem essa parte aqui. Então, através disso aqui você não vai mais confundir. Então, olha, criminologia vai estudar o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade, correto? Então, é uma ciência empírica, né? Baseada ali na prática, na experimentação. E uma pergunta para você definir criminologia. Quais fatores contribuem para o homicídio? Fatores internos, fatores externos? O direito penal, pessoal, ele está o quê? Ele está preocupado em rotular, em definir o que ele considera indesejado. Seja através de contravenções penais, seja através de crime. Então, ele é uma ciência formal. Então, ele vai definir o que é o crime de homicídio, correto? E já a política criminal vai trazer o quê? Estratégias. Para quê, pessoal? Para controlar determinada criminalidade em determinado local. Então, é chamado o quê? De uma ciência político-estratégica. Então, ela vai estudar como diminuir o crime de homicídio. E tomem cuidado que alguns doutrinadores, uma doutrina minoritária, vai trabalhar a política criminal como uma ciência autônoma, pessoal. Mas isso não é o quê? Não é pacificado, correto? Se você vai para a prova, leve a ideia de que a política criminal, ela não é uma ciência autônoma. Assim como é a criminologia e o direito penal. Mas eu já vi, em algumas provas ali, adotando o quê? A doutrina minoritária. Falando que a política criminal é uma ciência autônoma. Aí, infelizmente, o legislador escolheu, o examinador ali, escolheu a posição minoritária. Mas então, você já tem que ficar ligado com isso. E aí, professor, como eu vou resolver esse tipo de questão? Olha, se todas as outras estão erradas e está falando que a política criminal é uma ciência autônoma, poxa, vai nela. Mas se tem uma lá falando que a política criminal é uma ciência autônoma, mas você viu que a questão ali, a alternativa está meio truncada. Aí você vai lá e retorna e vê ali que tem uma outra alternativa bem fechadinha, falando, olha, os objetos de estudo da criminologia são o quê? São o crime, tá? É o criminoso, a vítima e o controle social. É claro que você vai nessa última, né? Que está 100% ali correto, tá certo? Então, você precisa também ter essas maldades de prova. E saber realmente definir, tá? E diferenciar a questão da criminologia, do direito penal e da política criminal. Beleza? Vamos aí, então, avançando. Pessoal, outro ponto muito importante são os métodos, né? Os métodos utilizados aí pela criminologia. Primeiramente, um conceito de método, né? O método é o quê? São ali instrumentos por meio do qual você vai empregar, tá? Um raciocínio e vai tentar entender, tá? Um fato ali relativo ao homem, à sociedade e à natureza, tá? Então, a gente vai utilizar muitos métodos aí nos estudos científicos quanto à criminologia. E aqui também pergunta muito, viu, pessoal? Tome cuidado com os métodos. Isso aqui também cai muito nas provas, tá? Não confunda, tá? Um método empírico que é utilizado pela criminologia, tá? Que é análise e observação da realidade. Então, lembre-se disso. Método empírico, método experimental, análise e observação da realidade. Correto? Então, você vai chegar a conclusões através da análise da realidade, da observação. Beleza? E também, a criminologia, ela utiliza o quê? O método indutivo. Então, lembre-se lá daqueles círculos que eu fiz pra vocês, né? Ela vai partir, né? De uma situação particular para se chegar o quê? A uma situação geral. E, diferentemente, o direito penal já é o quê, pessoal? É utilizado o método lógico, abstrato, tá? Plano normativo e dedutivo. A conclusão é extraída com raciocínio geral. Desprovida de qualquer valor científico. Quando a gente vai estudar ali, tá? A luta de escolas, entre ali a escola positivistas e a escola clássica, uma grande crítica, tá? Dos positivistas é isso. Eles falam, olha, os clássicos, eles não praticavam criminologia. Pra eles, tudo se resolvia com um pedaço de lápis e um papel. Então, eles faziam ali o raciocínio e chegavam a conclusões. Nós não, da escola positivistas, não. A gente vai no local, a gente vai estudar o indivíduo. A gente utiliza o quê? É uma ciência, é um método empírico, prático. Então, a gente é realmente uma ciência. Então, a gente vai estudar daqui a pouco um pouco melhor essa luta de escolas, correto? Então, você precisa realmente entender essa diferenciação aqui, beleza? Vamos lá, avançando, pessoal. E olha só, aqui a gente chega num ponto também muito importante da matéria, que é o quê? Os objetos de estudo, tá? Então, a gente tem aqui os objetos de estudo, que eu já falei pra vocês. O que é criminologia? Vai estudar qual que é a principal preocupação dela. É estudar o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Então, tudo isso vai ser estudado aqui pela criminologia, correto? Então, vamos lá. Vamos começar a estudar o criminoso. Ah, eu consigo. Professor, quem é o criminoso para criminologia? Aí, eu vou te fazer uma outra pergunta. Depende. Você está perguntando com viés de qual escola, tá? Porque, pessoal, para responder essa pergunta na criminologia, primeiro você tem que saber qual escola a gente vai abordar, tá? Porque cada escola vai trazer ali uma visão diferente do criminoso. Então, você tem diversas escolas que vão ter definições diferentes para o criminoso, tá? Então, olha só, pessoal, o certo é que, modernamente, tá? Para criminologia moderna, o que ela vai falar? Ela vai falar, olha, o criminoso, ele é um ser que tem, né? O livre-arbítrio, um ser racional, que ele vai praticar o crime ali motivado, né? Por diversos fatores. Então, fatores universais ou multi, né? Multi-fatores ali, correto? Porque você não tem ali simplesmente como definir. Porque se você pega aqui, vamos ver, você vai pegar a escola clássica. Olha, a escola clássica, ele vai falar que, ó, o criminoso é visto como um pecador, que optou pelo mal, embora pudesse e devesse respeitar as leis. Agora, olha só, ó, aqui a escola clássica traz aquela ideia, tá? De que? De rompimento do contrato social. Porque o que é o contrato social ali, né? Capitaneado pelo iluminismo, né? Em Rousseau. Olha, eu vou abrir mão de algumas liberdades que eu tenho e vou deixar o quê? Para o Estado. Então, o Estado vai limitar algumas das minhas liberdades, correto? Mas também, quando eu precisar, eu vou acioná-lo e ele vai realmente ali aplicar a lei, né? Aplicar a justiça. Mas alguns indivíduos, eles querem romper esse contrato social. Eles querem simplesmente praticar o crime. Eles são adotados o quê? De racionalidade e livre-arbítrio, tá? Diferentemente, pessoal, a escola positivista, ela vai falar, olha, não tem essa história, tá? É do criminoso ter livre-arbítrio. O criminoso, ele já nasce criminoso. Ele tem fatores internos ali que vão realmente moldá-lo para o crime. Então, a escola positivista vai trazer aquela ideia de carga hereditária do criminoso nato, o ser atávico, que ele já nasce criminoso. Então, ele não vai trabalhar com essa influência ali do livre-arbítrio no ser humano. Então, tá vendo como aqui as escolas lutam, né? Elas têm uma visão totalmente ali diferente do criminoso, tá? Isso aqui também é muito cobrado em prova, tá certo? Então, para saber quem é o criminoso, a gente precisa primeiro identificar qual escola está se falando. Então, para a escola clássica, pessoal, grave essas palavrinhas, tá? Livre-arbítrio, racionalidade, tá? Um criminoso é um pecador. Ele escolheu pecar, correto? Já para a escola positivista, que geralmente é essas visões que são mais cobradas em prova, a gente tem outras visões da escola correcionalista, né? A visão marxista do criminoso, mas essa aqui é a mais cobrada em prova. No nosso curso, a gente aborda aí as outras versões do criminoso, tá bom? Mas essa aqui é a mais cobrada em prova, a visão do criminoso, de acordo com a escola clássica e a escola positivista. Então, aqui na escola positivista, esqueça, tá? Essa é a questão do livre-arbítrio. Os positivistas vão falar, não, esse negócio de livre-arbítrio é uma ilusão. O cara já nasce ali, tá com a carga hereditária propensa a praticar o crime. Então, ele já é um criminoso nato. Então, ele vai ser o ser atávio, tá? Então, ele vai nascer criminoso, tá certo? Então, fique aqui ligado nessa visão, principalmente da escola clássica e da escola positivista, ou escola positiva, como alguns chamam, quanto à visão do criminoso. Muito importante, tá? Isso aqui cai também muito em prova, tá certo? Então, vocês precisam ir também, entender, beleza? E, pessoal, vamos lá, tá? E agora a gente chega aqui no estudo do delito. O que é o crime? O delito aí para a criminologia? Pelo amor de Deus, ele não vai me responder. Ah, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Esqueça, tá? Esqueça o direito penal aqui. A gente está trabalhando agora com o quê? Com a criminologia. Então, a gente vai ter também uma definição diferente para o delito, tá certo? Então, o que que é aí, de forma assim, resumida, o que que é o crime para a criminologia? Ele é o quê? Um fenômeno humano, tá? Fenômeno humano e cultural, que só existe no nosso meio. É dizer para a criminologia que o crime é um fenômeno social, pessoal. Aí exigiram a ampla observação para compreender os seus diversos prismas, tá? Então, olha só, o crime aqui, a gente vai ver que tem alguns requisitos para ser considerado crime para a criminologia. E é engraçado, né? Quando a gente vai estudar ali a questão da sociologia criminal, a gente vai estudar o que é a teoria da anomia, né? Capitaneada por Merton e Durkheim, eles vão falar, né? Que, olha, o crime é algo bom para a sociedade. Ele vai fazer a sociedade evoluir. Ele é um fenômeno social. Então, ele estará sempre dentro da sociedade. Então, você precisa compreendê-lo, tá? E achar ali, né, políticas criminais efetivas para preveni-lo. Então, a gente estuda e aprofunda, tá? Essa questão do fenômeno social lá na teoria do consenso, correto? Então, não é, né? Aqui, para a criminologia, tá, pessoal? O crime não tem esse negócio de fato típico, né? Ilícito e culpável lá, né? Da teoria tripartida, né? No código, lá no direito penal, né? Conceito analítico de crime. Então, aqui a gente vai ter outra visão. Então, como eu já falei, é diferente, tá? É diferente aqui, tá? Você falar sobre crime para criminologia e falar aqui sobre crime para quem? Para o direito penal. E para a gente falar sobre crime, quando a gente está estudando criminologia, a gente tem que analisar, tá? Vamos analisar alguns requisitos que para criminologia você precisa, tá? Que esteja ali implícito para a gente falar em crime, correto? Então, o primeiro, pessoal, é o quê? É a questão da incidência massiva na população, tá? Então, para se falar, começar a se falar em crime para criminologia, você precisa ter uma conduta que realmente o quê? Incida de forma massiva na população. Olha só, aí aqui, né? O Shekair, alguns criminólogos, eles trazem um exemplo, né? De certa feita, teve lá, né? Um indivíduo que encalhou lá uma baleia em determinada praia, e ele foi lá, enfiou ali um palitinho, né? Ali naquela narina, né? Da baleia, e acabou matando a baleia, certo? Aí veio depois ali, e o legislador, e veio e falou, não, agora acabou, olha, molestar cetáceo é crime. Pessoal, olha só, incidência massiva na população, tem lugar que nem praia tem, né? Nunca vai ter ali, né? Um cetáceo ali, né? Uma baleia. Então, olha só, isso para criminologia seria considerado crime? Tem essa incidência massiva na população? Não tem, tá certo? Tá vendo como é diferente para o direito penal? O direito penal falou, não, isso aqui para mim é crime e acabou. Vou normatizar, é crime. É, é crime, tá certo? Então, inclusive, a gente tem, né, recentemente aí, né, um inquérito instaurado, tá? Contra um ex-presidente para analisar esse crime aí, tá? De molestação de cetáceo, tá certo? Então, para o direito penal é crime, mas para criminologia não, porque não há essa incidência massiva na população, correto? E outra coisa, pessoal, precisa ter também o quê? Uma incidência aflitiva, né? Você precisa ter, realmente, ali a provocação de uma dor, tá? Na sociedade. A gente tem também, né, outro exemplo aqui trazido pela criminologia é a questão da lei do couro, porque você tem uma lei lá que vai criminalizar. Olha, se você dizer que o couro não é couro, é crime. Ou se você falar que o couro sintético é couro legítimo, também é crime. Pessoal, quando a pessoa é vítima de roubo, né, de uma violência sexual, é claro que você tem essa incidência aflitiva. Mas, olha só, você vai capturar como crime uma conduta dessa? Para você dizer que é couro, que não é couro? Então, para criminologia, não. Você também precisa dessa incidência aflitiva, tá? Para realmente se considerar crime. Você precisa também ter, né, uma persistência espaço-temporal. Então, precisa ser um comportamento que não seja simplesmente daquela época, tá? Uma época curta ali, de um momento. Você precisa ter uma persistência espaço-temporal. Teve uma época também, outro exemplo citado, tá? Pelo, os doutrinadores da criminologia, que teve uma época que tinha uma onda de furto de brucutu. Uma pecinha, tá? Que ficava em cima ali do capô do Fusca, tá? Na época ali da, principalmente da jovem guarda. Então, olha só. E já imaginou o legislador criar, tá? Criar um crime e falar, olha, furto de brucutu. Assim como a gente tem lá o objeto, né, que é o furto ali de animais domesticáveis, né? Então, olha só. Você vai criar um crime para isso? Para uma conduta ali que é uma modinha passageira? Não, pessoal. Não se pode criar. Então, você precisa ter também essa persistência espaço-temporal para se falar em crime, correto? E último aqui também, a gente precisa ter o inequívoco consenso. Olha, a sociedade precisa realmente não ter dúvidas que essa conduta precisa ser criminalizada. Quando é um crime de homicídio, há dúvidas que ele precisa ser criminalizado? É claro que não, né? Agora, se eu perguntar para vocês, olha, e a questão da ingestão de bebida alcoólica? Tem que ser criminalizada ou não? Tem pessoas que vão falar que sim, né? Ah, não. Tem que ser criminalizado. Mas outras vão falar que não. Não. Para mim, não tem que ser criminalizado. Assim como é em outros países. E é claro, né, pessoal? A gente não está falando aqui, né, da direção ali, né, de conduzir o veículo, tá, com capacidade psicomotora alterada, que é o crime de embriaguez ao volante, lá no Código CTB, no Código Transbrasileiro. Lá criminaliza o quê? A conduta de você dirigir embriagado. Mas ela não vai criminalizar o fato de você beber. Você está bebendo ali, você pode beber, correto? Então, olha aqui. E aqui, se a gente for trabalhar a questão da embriaguez, você concorda comigo que a embriaguez, tá, a autoingestão ali de álcool, ela tem essa incidência massiva na população? Você concorda comigo? Que realmente ali, né, ela provoca dores. Eu trabalho, né, há anos como policial, eu já vi cada coisa ali que realmente ali a bebida provoca. Também é uma incidência aflitiva, né, causa dor, né, você tem, né, o álcool, ele é disseminado na sociedade e também vai provocar uma dor. E tem persistência em espaço temporal? Tem, né, desde quando surgiu a humanidade, praticamente surgiu a bebida alcoólica. Mas aqui a gente chega no problema. E aí, vamos criminalizar ou não vamos? Tem o chamado inequívoco consenso? Aqui não. Então, né, para a criminologia, em tese, não poderia ali realmente se criminalizar a conduta da autoingestão de álcool. Correto? Então isso aqui é muito também importante para vocês aí. Tá certo? E agora, pessoal, olha só, a gente estuda aqui, tá, a vítima. A vítima também que é estudado ali na criminologia como um dos seus objetos. Correto? Então vamos lá. Pessoal, olha só, historicamente, a vítima foi colocada em segundo plano. Tendo em vista que ela sempre foi o quê? Objeto principal da perseguição penal. Era o quê? Era a punição do criminoso. Agora, com o avançado dos estudos criminológicos, o ofendido é revalorizado e passa a ter papel de destaque. A gente vai ver aqui a evolução do estudo da vítima. Porque a gente teve aquele primeiro momento ali que a vítima, né, tinha até o poder da autotutela, né, da vingança privada, e ela fazia, acontecia, né, lei de talião. Alguém furtou alguma coisa de você, você vai lá e furta dele ou pode até matá-lo. Mas no segundo plano ali, você concorda comigo que ela foi deixada de lado? A vítima foi esquecida? Porque o Estado, ele somente se preocupava com a punição do indivíduo, correto? E atualmente, tá, nesse momento, nesse cenário atual, a gente vive o quê? A fase do redescobrimento e revalorização da vítima, tá? Porque hoje você tem, né, uma grande preocupação com a vítima. Inclusive, está tramitando no Congresso Nacional o Estatuto da Vítima, tá? Então, ela vai passar por algumas fases, tá, de evolução do estudo da vítima. E a gente vai ver cada uma dessas fases, porque também é cobrada em prova. Então, você vai ter três grandes instantes do estudo da vítima. Vamos lá. Primeiro, a Idade de Ouro, que é o que eu falei pra vocês aqui, que era o sistema de auto tutela, né, da vingança privada. Então, lei de Italião aqui, você fazia, acontecia, tá certo? Você foi vítima de um crime, você resolvia da forma que você achasse melhor, correto? Então, durou aí do início da civilização até o fim ali da Alta Idade Média, tá? Aí temos ali, pessoal, o que é agora a fase da neutralização do poder da vítima. Então, chegou em determinado momento, o Estado passou o quê? A tutelar, tá? A deter todo o poder do just puniendi, né? O direito de punir. Então, o cidadão abriu mão, tá? Daquele poder ali de auto tutela e passou para o Estado. Então, o Estado, olha só, eu vou realmente ali abrir mão de algumas liberdades individuais, para você, então, proteger toda a sociedade e me proteger também. Mas nesse momento, o quê? Teve-se o quê, pessoal? Uma preocupação enorme, tá? Simplesmente com o quê? Com a punição do indivíduo, correto? Você preocupava de forma demasiado em punir o indivíduo e acabou se esquecendo ali da vítima. Você não tinha ali instrumentos realmente para amparar a vítima. E, pessoal, realmente, quem sofre ali, né? Quem sofre toda a consequência penal é a vítima, né? A gente, às vezes, está trabalhando na delegacia. Muitas vezes a pessoa chega ali, ela quer o quê? Ela quer simplesmente ser reparada. Olha, ele furtou meu celular. Eu quero meu celular de volta. Não estou nem aí se ele vai ser punido ou não. Eu quero meu celular. Furtou, né? A certa quantia. Olha, primeiro, eu quero me preocupar com o meu dinheiro. Eu quero recuperar meu dinheiro. E se punir ele, beleza. Mas a minha grande preocupação é o quê? É realmente ali reaviar o meu patrimônio. Então, veja bem. Chegou um certo momento que a vítima que se vire para lá. A gente vai punir o criminoso e pronto. Mas, muitas vezes, o quê? Não é esse, tá? O que a vítima espera, correto? Então, a gente vai ali avançar para a fase de revalorização da vítima. Então, principalmente ali, né? Durante ali e depois os horrores ali do holocausto, que, opa, peraí, a gente tem que voltar a se preocupar também com a vítima. Então, tem o chamado Benjamin Mendelssohn, que ele vai trazer uma classificação das vítimas, tá? Que a gente vai aprofundando no nosso curso de criminologia. Ele vai trazer essa classificação e é bem cobrada em prova. Então, ele trouxe, tá? E fortaleceu esse estudo da vítima. Então, a partir ali, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Com a questão do holocausto, veio essa fase, tá? De revalorização da vítima. Realmente, ali o Estado, novamente, se preocupando em tutelar e dar todo aquele suporte para a vítima. E olha só, e a reflexo no ordenamento jurídico brasileiro, sim, né? Um grande exemplo aqui, pessoal, já caiu em prova também. A Lei nº 9.099. Porque qual que é o objetivo, né? Da Lei nº 9.099. Inclusive, a gente tem, né? Os chamados institutos despenalizadores. É o quê? É não levar aquele indivíduo criminoso ao cárcere porque ele praticou um crime de menor potencial ofensivo. E o quê, pessoal? A composição de danos da vítima, danos civis, a reparação da vítima. Então, tá? Um dos grandes objetivos dessa Lei nº 9.099 é chamar a vítima ali, olha, peraí, eu vou te ressarcir. Então, criminoso, você praticou um crime aqui, você concorda? E às vezes o criminoso também, não, eu concordo, realmente, eu pratiquei. Tá, então você não vai ser encarcerado. Então, vamos recompor aqui a situação da vítima, vamos reparar o dano que ela sofreu, correto? e a gente resolve essa situação. A chamada também é justiça restaurativa ou justiça consensual. Então, um grande exemplo dessa revalorização da vítima no Brasil é essa Lei nº 9.099. E temos também a Lei nº 9.807 que vai criar mecanismos de proteção tanto para as vítimas e também para as testemunhas. Temos o CPP que trouxe também alterações em que o juiz vai fixar um valor mínimo para a reparação de danos, tá? Aquela vítima que sofreu um crime e hoje a gente vê na evolução de proteção à mulher e também à criança e adolescente que você tem várias leis que vão proteger tanto a vítima e a mulher e também as crianças e os adolescentes. Então, a gente está evoluindo e realmente se preocupando nessa proteção às vítimas, correto? Então, vamos lá, vamos avançando. E aqui, pessoal, outra situação bem importante para vocês é essa questão do processo de vitimização também muito explorado em provas e a banca vai tentar confundir vocês. Então, a gente tem a vitimização primária, secundária e terciária. Pessoal, a vitimização primária é o quê? É aquela em que a vítima sofre diretamente as consequências da infração penal. Ela vai sofrer ali os efeitos diretos da conduta criminal. porque eu tive o meu patrimônio subtraído. Tive a minha dignidade sexual violentada. Então, a vítima sofrendo ali diretamente todas as consequências daquele crime, correto? Então, a gente tem no segundo momento a chamada vitimização secundária que é aquela que é propiciada o quê, pessoal? Pelos órgãos estatais e muitas vezes provenientes de uma má atuação dos órgãos encarregados da perseguição penal. O grande exemplo que a gente tem aqui são os crimes de violência sexual. Porque, veja bem, a mulher foi vítima de um crime de estupro, correto? Então, ela foi vitimada aqui de forma primária. Ela sofreu todas as consequências daquele delito. E muitas vezes agora ela vai passar para a tutela do Estado. Em tese, o Estado tem que cuidar dela, não é isso? Aí, veja bem, aí ela acabou de ser violentada, de sofrer uma violência sexual e, geralmente, nessas forças policiais a grande maioria é composta por homens. Então, muitas vezes, aí vai lá uma viatura socorrê-la. Um exemplo prático para vocês aqui, uma vez a gente foi numa ocorrência, nessa época eu ainda era sargento da Polícia Militar e a menina foi vítima de estupro e foi abandonada em uma BR. Isso já era madrugada. Aí, fomos acionados e, olha só, eu e outro policial militar, homem, fomos lá dar socorro. e ela sentada no banco de trás da viatura tentando se esconder, meio que se esconder da gente. Mas, olha só, ela acabou de ser estuprada por um homem e vão lá outros homens prestar esse primeiro auxílio. Correto? Aí, ela vai para a delegacia que, geralmente, é o quê? Você vai ter ali uma equipe também formada por policiais masculinos. Ah, vai para o ML agora fazer um laudo ali. Correto? Também, geralmente, vai chegar lá e vai ter o quê? Vai ter um homem. Olha só que situação, né, pessoal? Olha só que situação. E por aí vai. Aí, a gente faz uma PF ali, ela vai ter que reviver toda aquela situação, narrar ali para o delegado de polícia muitas vezes. Aí, beleza. Aí, a vítima vai ali, muitas vezes, vai procurar por meus próprios fazer um tratamento, né? É psicológico, fazer terapia e tudo mais com o dinheiro dela mesmo. Aí, quando ela está quase esquecendo daquele trauma, aí, opa, denunciou o indivíduo, agora você vai ter que voltar aqui para realmente, novamente, dar o seu depoimento contra esse o quê? Esse infrator. Então, olha só, pessoal, como o Estado está a todo momento revitimizando, tá? Essa mulher, tá certo? É o chamado também, né, estréptus judici, escândalo processual, tá? Principalmente, relativo aos crimes contra a dignidade sexual. Tanto que hoje, né, a gente tem mecanismo na Lei Marieta Penha para evitar essa revitimização. Então, o ideal é que realmente a mulher só realmente dê, né, um depoimento naquele momento ali que fique gravado para ela não precisar falar sobre isso novamente e que todo o atendimento feito a ela seja feito também, tá, por policiais femininas. Então, o Estado realmente voltando a se preocupar, tá, com a vítima. Tá certo? E temos também o quê, pessoal? É a chamada vitimização terciária. Que é o quê? É a ausência de receptividade social e também a questão da omissão estatal. Porque, como eu falei para vocês, primeiramente, às vezes a mulher é vítima primária, sofreu a consequência do crime, vai sofrer ali, né, o estrépice judício, correto? E olha só, muitas vezes o Estado não vai nem propiciar um tratamento para essa mulher. Ela é que vai ter que se virar para lá, tá, pagar ali as suas terapias para superar aquele trauma, correto? E muitas vezes ela não tem o quê? É a receptividade social. Muitas vezes nem da sociedade nem da própria família. Ah, mas também, né, olha só a roupa que ela usava, né? Ah, também, olha com quem ela andava, mas o que foi fazer de madrugada, pega carona? Então, assim, a própria sociedade vai tratar a mulher ali como se ela fosse a culpada. Então, a própria sociedade não vai receber essa mulher, tá, como a vítima e vai o quê? E vai vitimar ela também. Então, olha só, uma terceira fase aí em um processo de vitimização. Então, lembre-se disso, tá? Isso aqui é muito cobrado, pessoal. Tomem cuidado e as bancas invertem aqui esses processos de vitimização, tá? Então, primária é o quê? Consequência direta. Secundária, limpa, isso aqui é o Estado ali, tá? Má atuação do Estado. E a terceira é o quê? É a falta de receptividade da sociedade, a própria sociedade, tá? Criminalizando aquela vítima. E também fruto aí de uma omissão estatal. Beleza? Então, tá vendo como é, pessoal, como é legal estudar criminologia? A gente tem vários processos, várias teorias, mas quando você começa a entender toda a lógica, você se apaixona por criminologia, tá? Então, se você tinha qualquer barreira quando a criminologia, para com isso, tá? Para com isso que você vai aprender aqui e vai gabaritar as questões. A gente entra agora aqui, né, no último objeto de estudo da criminologia. A gente estudou até aqui o quê? O crime, o criminoso, a vítima e agora o controle social. Também, não precisa nem falar. Muito importante para a prova de vocês, correto? Então, o que é esse negócio, professor, de controle social? Olha, é um conjunto de instituições e sanções, tá? Da sociedade para submeter os indivíduos às normas de convivência em comunidade. Pessoal, vocês concordam comigo que a gente precisa de controle social? Já pensou se todo mundo pudesse fazer o que bem entende? Como seria? Será que a gente realmente conseguiria viver em sociedade? Eu acredito que não. você precisa ter formas de controle para controlar a convivência em comunidades. E aqui a gente tem uma classificação desse controle social. Ele pode ser formal ou informal. O controle social formal é o quê, pessoal? É aquele formado por órgãos estatais, polícia, judiciário, ministério público, administração penitenciária, etc. Por quê? Olha só. Na ausência, a gente fala do controle social informal, que é aquilo que provocado pela família, pela sociedade, pela escola, pela igreja. Na ausência do controle social informal, vai agir o controle social formal. e a gente trabalha como sendo o quê? O controle social informal mais eficiente. Por quê? Ele vai acompanhar a pessoa, a formação do indivíduo desde criança. Eu tenho um filho aqui, de cinco anos. Então, olha só, a todo momento eu estou controlando ele socialmente, informalmente. Filho, não faz isso. Filho, não faz aquilo. Olha, você não pode fazer isso. Você não pode tratar o coleguinha mal. Você não pode levar isso para a sua casa. Não é seu. e olha só, muitas vezes também eu vou impor sanções ao meu filho ali. Olha, se você fizer isso vai ficar de castigo. Olha, se você fizer isso, chega lá em casa e a gente vai conversar. Vou te repreender. Então, está vendo como é importante essa atuação do controle social informal? Então, assim, você precisa dele para controlar ali o indivíduo desde ali do seu nascedor. E também a família, a igreja, as associações poxa, se você fizer isso você vai ficar mal perante aí toda a sociedade, a igreja, seus amigos vão te julgar. Então, isso é o que? É um controle extremamente eficiente, o controle social informal. É claro que na ausência dele quem vai entrar em cena? O controle social formal que é o que? É o Estado atuando, o Estado te reprimindo, o Estado te aplicando sanções. Então, olha só, pessoal, tanto aqui quanto no formal isso aqui também já foi objeto de cobra, de cobrança. Tanto ali no controle social formal ou no formal você tem sanções, correto? Mas aqui você vai ter geralmente a pena, aqui você vai ter a pena ali, as sanções, correto? E já aqui não, aqui é o castigo, vamos colocar ali o castigo, tá certo? e como eu falei com o meu filho aqui, muitas vezes a gente tem também o controle social informal interno, você falando, não, eu não posso fazer isso aqui, quer ver aí candidato em época de concurso, poxa, eu não vou para aquela festa para me arrumar confusão, para me rodar na investigação social, não vou aprontar, não vou beber, não vou praticar crime porque eu preciso me cuidar para mim não ser reprovado ali, está em uma futura investigação social, correto? Então olha só, é o controle que é interno, controle interno, mas é uma forma ali de controle social informal, tá certo? Tomem cuidado também que a banca vai tentar confundir vocês ali com essa definição do controle social formal e do controle social informal, beleza pessoal? E aí, está gostando? Se você gostou aí, vai, deixa um comentário aí, tá? Deixa a sua curtida, comenta, manda mensagem aí, professor, gostei da aula, tá? Então manda para a gente aí, correto? A gente espera aí o seu retorno, beleza? Pessoal, e vamos trabalhar agora aqui também um pouco sobre as funções da criminologia, tá? Poxa, professor, quais são aí as funções da criminologia? A gente vai voltar aqui para o Molina que vai trazer algumas funções. Primeiro, é claro, o que a gente está falando aqui a todo momento, pessoal, de crime, Condutas criminosas, o crime. Então é claro que uma das grandes funções da criminologia é explicar e prevenir o crime, tá? Explicar, entender o fenômeno criminal e também traçar, políticas criminais estratégicas para prevenção do delito, correto? E também é claro que a pessoa intervina a pessoa do infrator, tá? O indivíduo, por que ele praticou esse crime? Tá? Ele vai ser apenado, vai sofrer uma sanção. Mas e agora? Vamos só jogar ele no cárcel e esquecer dele, deixar ele para lá? Não, vamos tentar resocializar também esse indivíduo, correto? E também a gente vai estudar formas o que? Eficientes, tá? De responder ao crime. Como a gente vai combater, tá? Esses crimes que ocorrem dentro da sociedade. E quando a gente vai trabalhar, tá? Principalmente ali, quanto à questão de prevenção, a gente trabalha com algumas formas de prevenção. E a gente tem a chamada a prevenção primária, tá? O que é prevenção, pessoal? A gente vai tentar reprimir e evitar o crime, tá? Melhor falando, tentar ali prevenir o crime, correto? Então, a sua prevenção primária, ela vai atuar, pessoal, lá nas raízes do conflito, tá? Do problema criminal mediante o que? Olha, longo e médio prazo, tá? Porque, concorda comigo? Poxa, a gente precisa mudar o panorama criminal no Brasil. Então, a gente precisa, eu sempre falo, né, com os alunos, não é só problema de polícia, você tem o que? vários setores das sociedades envolvidos, desde a família até os outros órgãos públicos, saúde, né, educação, transporte, lazer, tudo isso vai influenciar o que? Nisso aqui, na prevenção primária. Porque, em tese, se o indivíduo, ele tem toda uma estrutura ali, tá? Ele tem opções, ele vai o que? Ele vai saber, olha, peraí, eu tenho essa escolha, então, eu tive uma estrutura aqui adequada, então, eu posso não ir pro caminho do crime, posso realmente aqui, né, cumprir, né, o meu papel social. Mas, tem pessoas que simplesmente, né, é claro que vão decidir, eu quero ser criminoso, e a gente trabalha, né, lá, com a teoria da associação diferencial, tá, de Sutherland, quando a gente vai estudar sociologia criminal. Então, o indivíduo, ele tem toda a estrutura, é de família rica, mora em bairro nobre, classe alta, e ele decide, o que? Praticar crimes, tá certo? Então, a gente vai ter outros fatores também que vão influenciar, mas na prevenção, se vocês concordam comigo que a prevenção primária, ela é eficiente sim, na prevenção do delito, você realmente combater ali as raízes do conflito, e também os problemas sociais, tá, então, é uma forma extremamente eficiente, mas é claro que ela vai atuar a longo e a médio prazo, né, não é algo para o amanhã, correto? Aí, tome cuidado para vocês não confundirem a prevenção primária com a secundária. Aqui, pessoal, já é o que? É uma manifestação, uma ação, né, mais o que? Mais específica, em determinadas zonas quentes de criminalidade. Tomem cuidado aqui, tá, pessoal, isso aqui vocês costumam confundir com a prevenção primária. Então, olha só, ah, estou aqui fazendo um levantamento, um estudo, e vi o que? E vi que em determinada área, tá, há um índice alto de criminalidade, tá, as chamadas ali, na ZQC, zonas quentes de criminalidade. Então, opa, peraí, a gente precisa combater, tá, a ocorrência criminal naquela localidade. Então, a gente vai entrar o que? Com a prevenção secundária. Então, o que a gente vai fazer? Opa, peraí, vamos melhorar a atuação policial, vamos melhorar, os aspectos aí, visuais, das obras arquitetônicas, tá, vamos melhorar também os meios de comunicação com aquela sociedade, ordenação urbana. Então, pessoal, a prevenção secundária, ela vai agir o que? Em determinada localidade, tá, determinada localidade, principalmente naquelas zonas quentes de criminalidade, onde está o que, né, muitas vezes ali a criminalidade está sendo do controle. Então, vai diferenciar da prevenção primária, por quê? A prevenção primária é mais o que? É mais ampla, tá, de uma forma geral, correto? Já a secundária, lembre-se disso, é o que? Vai atuar em uma localidade específica, beleza? E, é claro, a gente não pode esquecer da prevenção desse área, que vai o que? que vai ser destinada ao chamado preso, né, o condenado. E qual que é o objetivo? É, pessoal, resocializar e evitar a reincidência, tá, então lembre-se que a prevenção desse área é isso, você realmente ali trabalhar e elaborar políticas criminais eficientes, para você resocializar aquele indivíduo e o trazer de volta ao convívio social, tá, não tratá-lo ali como tal marginal à sociedade, beleza? Tá bom? Então, tem que ficar ligado aí, com esses tópicos, tá, de prevenção. Pessoal, vamos caminhar aqui então, tá, a gente vai trabalhar aqui, eu falei com vocês, da luta de escolas, né, entre escola clássica e escola positivistas, pessoal, a gente tem, né, quando a gente vai estudar o giro sociológico, né, a chamada ali, teorias do consenso e do conflito, onde a gente vai estudar a escola de Chicago, teoria da anomia, subcultura do delinquente, tá, associação diferencial, e vamos trabalhar também com, né, a criminologia crítica, estudar a teoria do etiquetamento, tá, e também ali, a teoria radical, mas, são tópicos extremamente importantes, mas, assim, a questão da divisão ali, indiferência, entre a escola clássica, a escola positivista, é muito explorada em provas, tá, então, geralmente ali, as bancas tentam confundir o aluno, então, vocês precisam ter uma atenção especial, para a escola clássica, e a escola positiva, tá certo, então, tome muito cuidado com isso aqui, tá, então, trouxe aqui algumas observações, a gente já falou bastante, né, sobre a escola clássica aqui, a positivista, então, a escola clássica surgiu, tá, com a revolução francesa, né, com os ideais ali do iluminismo, tá, é o que, restringir o poder do monarca, é, e realmente ali, respeitar as liberdades individuais, do indivíduo, então, você precisa limitar, o poder punitivo do Estado, que até então, não era cometido diversos abusos, ideias centrais, pessoal, vocês precisam entender as ideias centrais de cada escola, e aqui, o que que é, né, quais são as ideias centrais da escola clássica, racionalidade, livre vontade, livre arbítrio, e tome cuidado, olha só, para a escola clássica, um homem, pessoal, ele é um pecador, tá, ele pode escolher entre o mal e o bem, e ele escolheu praticar o mal, ele é um ser racional, ele é o que, ele tem livre vontade, ele tem um livre arbítrio, ele escolhe, ele é um pecador que escolhe fazer o mal, e romper o contrato social, tá, escolhe ali, violar as leis, muito importante essa ideia central, tá certo? Olha só, é claro que, né, a escola clássica, ela foi muito criticada pelos positivistas, eu já falei uma crítica, né, para vocês aqui, para os positivistas, né, a escola clássica, nem era considerado ali, realmente, uma escola ali, né, da criminologia, porque, você concorda comigo que ela vai trabalhar com mais postulados direcionados ao direito penal, do que realmente para, a criminologia, tanto que a criminologia realmente alcança esse status de ciência autônoma, até através do método que, empírico, principalmente utilizado a partir da escola positivista, correto? Então, a gente vai falar realmente em criminologia como ciência autônoma, utilizando o método experimental, através do que, da escola positivista, porque você vê aqui, realmente que, tá, essa escola clássica, ela é mais direcionada ao direito penal, tá, que utiliza aqui, né, ideias racionais, né, abstratas e lógicas, tá, então, tem que tomar cuidado com isso aqui, tá, que as contribuições da escola clássica, é claro que ela é estudada sim, criminologia, é considerada uma escola, é, do estudo criminológico, correto? Isso não tem dúvida, mas, se você for analisar, ela é mais voltada ali, realmente, para o direito penal, correto? Então, precisa entender as ideias centrais. E já o que? Já a escola positivista, a gente tem o surgimento ali, né, no final do século XIX, início do século XX, então, olha só, ele era uma reação, a racionalidade dos clássicos, poxa, o clássico quer resolver tudo com razão, pega um papel ali, faz uns cálculos e resolve, não, não dá, a gente precisa ter um método, um método científico, a gente precisa ir estudar o criminoso, ver porque ele praticou aquele crime, estudar o meio social, então, a escola positivista veio como reação, tá, aos clássicos, e ela visava o que? Estudar as causas do delito. Pessoal, tomem cuidado com isso aqui, tá, já caiu também, essa expressão, paradigma etiológico, que é o que? É estudar as causas do delito, não é etimologia, tá, que etimologia é estudo das palavras, então aqui, é paradigma etiológico, tá, que vai estudar as causas, realmente ali, do delito, tá, e foi o que, pessoal, foi influenciado, é claro, pelos avanços científicos, porque a sociedade já tinha passado ali, né, por, por uma fase ali, que tudo, né, era culpa dos deuses, né, eram os deuses que ordenavam tudo, correto, então você veio ali também, né, né, uma fase ali, né, dos clássicos, que era mais direcionada para o direito penal, e veio então os avanços científicos, e os positivistas pensavam, não, a gente não pode ficar pensando, só raciocinando, a gente precisa o que? Realmente aplicar a cientificidade, método científico, para a gente entender o criminoso, e também o crime, tá, então ela vem com essa pegada, o que? De avanço científico, tá, e só lembrar, né, também que, é, é a ciência, eles acreditavam que a ciência era o que? Era a resposta para tudo, tá, então, olha, vamos aplicar métodos científicos, vamos ir ao local, vamos estudar, vamos observar a realidade, que a gente vai resolver tudo, ah, pessoal, é a melhor, é a melhor escola? É claro que não, a gente estuda em criminologia, que cada escola vai realmente ali, identificar um criminoso, tá, e tentar justificar a prática do crime, que ele praticou ali, correto? Então vai tentar justificar, né, a atuação do criminoso, mas são vários fatores, então, pode ser realmente ali, né, que o indivíduo, algumas situações ele nasce com algum tipo de patologia, que vai fazer com que ele pratique o delito, tá, mas a gente tem também influência, tá, do meio social, tá, que vão ali influenciar na prática também, ou muitas vezes ele quer praticar o crime, então tá vendo como são multifatores, tá, então, a gente não pode criticar, tá, as escolas, porque aqui a gente vê uma certa crítica, a escola positivista, ah, era uma escola racista, né, a gente vai pegar, principalmente a fase antropológica de Lombroso, ah, não, né, você vai ver que ele tem, né, preconceitos, estigmas, ah, o cara é tatuado, o cara tem deformidades ali, o cara, para ele é criminoso, tá, mas olha só, pessoal, ele fez estudos, ele foi lá e abriu corpos, então ele chegou a conclusões, tá, método empírico, então para aquela época, tá, é realmente ali o que, foram, foi um importante momento para a evolução, tá, da criminologia, principalmente quando a questão do método empregado, do método científico, tá, realmente ali de se preocupar com a observação da realidade, correto? Então aqui, algumas observações para você não confundir, tá, a escola clássica, tá certo, com a escola postivista, deixei para vocês aqui, é claro, né, a origem ali da escola clássica é o iluminismo, tá, já, né, a gente trabalha com a escola postivista como uma criminologia científica, realmente foi inaugurado ali, tá certo, foi inaugurado a cientificidade da criminologia, aqui a escola clássica vai tratar o crime, tá, como que é uma infração à lei, um mero ente jurídico, já na escola postivista, opa, o crime é um fato natural, ele vai decorrer da vida em sociedade, e aquele indivíduo que nasce criminoso, ele vai cometer o crime, tá, e para a escola clássica, o criminoso é ok, pessoal, é um indivíduo que pode escolher, que tem o nível arbítrio, e ele escolhe praticar o crime, já para a escola postivista, não, o criminoso é um ser atávio, tá, ele tem um determinismo biológico, que vai levar à prática do crime, tá, ele não tem o nível arbítrio, tá, então ele nasceu para ser criminoso, e vai ser criminoso, correto, e qual que é a função da pena ali para a escola clássica? Função retributiva, olha, se o indivíduo praticou um crime, ele tem que retribuir, tá, a sociedade, aquele mal que ele causou, que ele causou, já para a escola positivista, a pena, ela tem o que, pessoal, a função preventiva, não, vamos aplicar a pena nesse indivíduo, para proteger a sociedade, para a defesa do corpo social, a gente vai ver aqui, que principalmente, né, na fase jurídica, que foi capitaneada por Garofalo, que você tinha ali, códigos penais internacionais, ele defendia, né, inclusive a pena de morte, aqui tem o resquício, né, do direito penal do inimigo, bom, o criminoso, aquele criminoso violento, perigoso, ele tem que ser, este, este pardo da sociedade, é realmente ele tratá-lo como inimigo, correto, e aquele cidadão que pratica pequenos delitos, vamos dar o devido tratamento a ele, então, muito importante, essa, essa, questão, né, da defesa social, na escola positivista, e que a gente já falou que os métodos, né, da escola clássica é o abstrato e dedutivo, e já a escola positivista, tá, é o método indutivo e empírico, e pessoal, outro ponto importante que a gente vai aprofundar no nosso curso, é, tá, as ideias de cada, de cada autor das escolas, e que a gente tem como referência, tá, da escola clássica, o Carrara, o Becaria, e o Fuerba, quem não lembra do Becaria, né, dos delitos apenas aí da época de faculdade, praticamente todos, né, que formaram direito já leram a pena aí, esse dos delitos e das penas, tá, e aqui na escola positivista, a gente tem, o famoso, Lombroso, que é considerado, cuidado, o pai da criminologia, tá, com a sua obra, o homem delinquente, tá, muito importante isso aqui, e vai trabalhar muito com essa questão do estudo do criminoso em si, tá, com as experiências ali, com, realmente, a análise, né, dos cadáveres e tudo mais, temos ali, né, a fase também, é sociológica, que vai ser trazida por, por Ferri, que vai falar, olha, o indivíduo, realmente, ele nasce criminoso, mas os fatores ali, tá, externos também, sociológicos, vão influenciar, e temos também a chamada fase jurídica, capitaneada por Garofa, né, que vai trazer, tá, essa questão mais jurídica, para a criminologia, então, olha só, aqui, né, muita coisa para vocês, tá, a gente vai aprofundar no, no nosso curso aí, de criminologia da verbo, tá certo, é, isso aqui é só, né, realmente ali, né, aqueles tópicos ali, mais introdutórios, mais importantes, mas tem muita coisa para a gente ver, ainda com vocês, e ficou, ficou com qualquer dúvida, tá, manda para a gente ali, tá, eu estarei à disposição, para ajudar você, tá, então, fique com Deus aí, um grande abraço, e até o nosso próximo encontro, tá certo, até mais. Fala meu aluno, fala minha aluna, e aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Faz o seguinte, não esqueça de deixar os seus recados aqui no nosso vídeo, nos seguir nas redes sociais, e nos seguir também no YouTube, aqui no YouTube, nós disponibilizamos muitas aulas, e muitos materiais, que vão te ajudar na tua preparação, gente, outro recado importantíssimo, não esqueçam de se matricular no curso para delegado de polícia, esse curso é uma verdadeira imersão, que vai te levar para a tua aprovação, tá bom meus alunos, eu te espero nos cursos, e eu te espero numa próxima oportunidade, um forte abraço, e até mais, delegado de polícia é aqui na Vera. E aí